Boa tarde pra você, meio-dia, 13 minutos, estamos ao vivo com o seu Pajussara Auto, aqui direto da Fiat Nossa Terra. Meu amigo, tá rolando aqui o Festival de Picapes. Você sabia que a Fiat é líder absoluta em vendas em picapes no Brasil? Pois é, ó, a campeã de vendas é a estrada. E tem modelos aqui à disposição pra pronta entrega pra você com condição especial. E ainda tem a Fiat Toro, né, que é uma picape com estilo e tecnologia de SUV. Vamos entrar, vamos conhecer aqui os modelos à disposição, ó. Vários modelos à pronta entrega, essa daqui é a picape Fiat Strada Cabine Plus, tá? É uma cabine simples, mas que tem um espaço na traseira que impressiona também. Além dessa super caçamba espetacular, com muito espaço. E você vai ver mais detalhes aqui na Fiat Nossa Terra. Aqui dentro da loja tem modelos à pronta entrega, com condição a partir de R$ 88,990. Estrada R$ 88,990 a partir de a pronta entrega. Vem pra cá, Fiat Nossa Terra, aqui te esperando na Gustavo Paiva, em Mangabeiras. Faço localização e nosso gerente, Leandro, tá aqui também te esperando pra fechar negócio. É o Festival de Picapes Fiat. Tudo bem, Leandro? Tudo, João Edson. Boa tarde, pessoal. Dia incrível de vendas, muitas ofertas às picapes líderes do Brasil aqui, a super condições. Super condições. E assim, a Fiat não é líder à toa, né? Líder porque oferece mais, entrega tecnologia, entrega capacidade de carga nas picapes, né? Além do conforto, que é algo indispensável hoje em dia, né, Leandro? Verdade. Quando a Toro chegou no mercado, né, revolucionou. Uma picape com uma pegada média, não tão grande, não tão pequena, uma super caçamba e muito conforto que só entrega no SUV, né? Então, esse carro tá em oferta hoje, plantão estendido, manda um WhatsApp, vem pra cá, até R$ 30 mil de desconto. Na Toro, né? Na Toro, pra produtor rural e CNPJ, até R$ 30 mil, é só hoje, hein? E essa condição, vamos mostrar agora em detalhes, agora sim, vamos mostrar aqui, essa daqui é a Estrada Endurance Cabine Plus, é a antiga cabine simples. Porque na Fiat não é simples, na cabine, na Fiat é plus. Sabe por quê? Eu vou abrir aqui, pra você ver, ó, esta, é, a gente pode dizer que é a picape de entrada, ô Leandro, essa versão aqui? É a picape de entrada. E você vai ver, atrás dos bancos, você tem um espaço também, que dá pra você colocar algum objeto, de repente transportar alguma coisa que você não quer colocar na caçamba, né? Perfeitamente, esse carro tem essa, essa versatilidade, né? É um carro que tá no Festival de Picapes da Fiat, tem uma oferta incrível, R$ 88.990, pronta a entrega. A gente pode dizer que é preço de hatch, não é não? Um picape com preço de hatch. Com preço de hatch, então toda a versatilidade desse carro, né? A picape líder do Brasil, você vai vir pra cá e vai sair de carro na hora, né? Ah, eu quero uma picape, vou ter que esperar na venda direta, 60 dias, 90 dias, não. Na Fiat Nossa Terra, você tem a picape Strada, a pronta entrega, a partir de R$ 88.990, agora corre que tá acabando, eu tenho apenas 5 unidades. Olha aí, olha o tamanho dessa caçamba aí, espetacular, né? Porque a cabine, a cabine Plus, né, a Simples, no caso, você tem um espaço maior de caçamba. Na cabine dupla, você, claro, ocupa um pouquinho da caçamba pra ter o transporte de mais passageiros, né? Perfeitamente, então esse carro é o carro do dia a dia da empresa, né, do produtor rural, né, é a versatilidade que você vai ter num carro com conforto, com estabilidade e também que aguenta uma supercarga. Outra coisa, eu abri aqui a tampa da caçamba, gente, é leve, é leve. Era outro problema que as picapes tinham antigamente, né, que você tinha aquele peso pra abrir a caçamba, muito leve, até com uma mão aqui você consegue abrir. Ou seja, tranquilidade pra o trabalho mesmo, pra quem precisa da picape pro trabalho. Mas se você quiser uma picape versátil, né, você tem opções, a gente não tá com ela aqui no showroom, mas sem no estoque da Toro, né? E aí a Toro chega até 30 mil, é isso? Pra produtor rural e CNPJ? Perfeitamente. A Toro tá com essa condição, festival de picape, essas ações elas se estendem até o dia 31, obviamente, mas o estoque é limitado. Então você tem essa possibilidade na Toro versão diesel, mas também você tem a Toro Flex no motor T270, um carro com muita economia e muita força, né? Então, assim, tem disponível aqui na Fiat Nossa Terra, corre pra cá, aproveita, porque o estoque tá acabando. Legal. Além do festival de picape, está rolando ainda a condição especial, com preço de 2022, ou seja, de dezembro, pra os outros modelos da linha. Vou passar rapidinho, que a gente não tem tanto tempo assim, Leandro, mas ó, aqui do lado tem Cronos. O Cronos, você ainda tem aquela condição que a gente falou na semana passada, da largada Fiat? A partir de quanto você tem Cronos, o sedã mais barato do Brasil, é verdade? É verdade. O Cronos é sedã a preço de hatch, né? Eu ainda tenho ele a pronta entrega, um carro com 525 litros de porta-mala, com direção elétrica. Então esse carro ainda é 81,990, primeira revisão grátis, tá aqui, tá disponível, é sedã com preço de hatch. Pronta entrega a partir de 81,990. Esse é o mesmo preço, inclusive, do... a gente tem versões aqui do Argo, né? Exatamente. A Argo Drive ainda tem essa condição, que é de 2022, mas o carro já é de 2023. Legal. Ali você vai ver Fastback, sucesso absoluto, um porta-malas de 600 litros, também tem condição especial pra ele? Exato. Fastback a partir de 131,990, a pronta entrega. Legal. Vamos vir pra cá aí, pra gente mostrar ainda mais dois modelos, antes de a gente encerrar. Mobi, que é o compacto mais barato do Brasil, últimas unidades também, com preço de 2020, né? 22. Exatamente. Correndo ainda dá pra pegar esse carro, esse hatch queridinho do Brasil, a 67,990. Primeira revisão grátis também, corre pra cá que tem brinde. Agora eu queria apresentar uma novidade, é um espaço exclusivo aqui, Abarth. Porque você sabia que a Fiat Nossa Terra é exclusiva concessionária homologada Abarth aqui em Alagoas, ou seja, só na Fiat Nossa Terra, você tem esse espaço aqui, ó. Espaço exclusivo da Abarth, que é mais uma marca do Grupo Stellantis, campeã, inclusive, em tecnologia, em desempenho. Campeã também no estilo esportivo. Olha esse carro, que eu vou contar mais detalhes na semana que vem, no test drive super exclusivo. Leandro, vem mais pra cá um pouquinho, só pra gente mostrar a frente, ó. É um Pulse, mas é um Pulse Abarth, olha só. Isso é sinônimo de tecnologia, de conforto, de desempenho. E você tem uma única unidade com preço de lançamento, é isso? Preço de lançamento, 149.990. É um carro esportivo, um carro que tem toda a pegada de competição, de corrida, suspensão, freio, direção, milimetricamente ajustado, né, com toda a identidade da família Abarth, pra 149.990. Detalhe, é um SUV, né, Edson? É, semana que vem eu vou contar mais detalhes pra você, o nosso tempo hoje já acabou, mas você vai ficar com esse gostinho aí de ter o Abarth na sua garagem e o desempenho impressiona. Quer saber mais? Vem pra Fiat Nossa Terra, tá vendo esse telefone aqui embaixo, ó. É o WhatsApp da Fiat Nossa Terra, pode entrar em contato agora. Hoje vai ter um plantão de vendas especial, então quer vir na loja ainda hoje? Manda um zap agora que dá tempo, né? Dá tempo, corre pra cá que ainda tem muita oferta, muito estoque pra você pegar a pronta entrega. Obrigado, valeu. Leandro, nosso gerente aqui direto da Fiat Nossa Terra, vou finalizar esse bloco do Pajussar Alto, que no próximo bloco tem test drive, mostrando um pouquinho mais do showroom aqui disponível da Fiat Nossa Terra. É condição que você quer, quer sair com carro zero 2023, com preço do ano passado, tem que correr. É só até terça-feira aqui na Fiat Nossa Terra. O Pajussar Alto dá um intervalo e volta já já.